Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Rio de Janeiro a participação do presidente em exercício Rodrigo Maia na cerimônia que marca a retomada de investimentos na área de habitação de interesse social no Estado. Vamos acompanhar. Estamos no dia de hoje para receber as boas novas da mão sempre estendida do governo federal ao governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Ministério das Cidades e também da Caixa Econômica Federal. Que tenhamos aqui hoje uma retomada do nosso portfólio de obras do governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Passamos a palavra neste momento ao senhor Tarcísio Luiz Dalvi, diretor regional da Caixa. Bom dia a todos. Presidente em exercício da República, excelentíssimo Rodrigo Maia, nosso ministro das Cidades, Bruno, meu querido governador Pesão, tem mais secretários de Estado aqui, nosso defensor público, meus queridos deputados federais e estaduais e nossa comunidade, associação das comunidades aqui do Rio e da região serrana. Governador, é um prazer muito grande para a Caixa estar aqui nesse momento, eu diria, um marco de retomada do Estado do Rio de Janeiro, onde a Caixa parceira do Estado vem sempre acreditando que o Estado realmente é um Estado que a gente tem aí um reinício de desenvolvimento. E aqui só o registro de dois números, governador, a Caixa no primeiro semestre deste ano, com toda a dificuldade que todos trazem, nós investimos no Estado só em habitação este ano, mais de 2 bilhões e 600 milhões aqui no Estado, governador, primeiro semestre. Só um pouquinho que o nosso vice-governador... Obrigado. Abraço o celular aí. Abaça o celular. Abaça o celular, por favor. Então, só... Dando continuidade, governador, a gente tem aqui a alegria de estar comemorando essa retomada e a Caixa tem acreditado no Estado de uma forma bastante veemente. Como eu disse, aplicamos mais de 2 bilhões e 600 em habitação, e mais de 3 bilhões e meio de reais em pessoas físicas e jurídicas aqui do Estado do Rio de Janeiro, só no primeiro semestre desse ano. Então, é um prazer muito grande aqui estar nesse momento, um registro histórico, a Caixa sempre aí, junto com o Governo Federal, na parceria com o Estado, trazendo também o desenvolvimento, e a Caixa como agente do Governo Federal aí no Minha Casa Minha Vida, que é o que a gente está aqui, então, comemorando esse início, esse reinício, onde o setor da construção civil traz um grande desenvolvimento, traz consigo a cadeia da construção civil como uma forma de empregabilidade, gerando emprego e renda para a sociedade brasileira, onde a Caixa Econômica, sem dúvida alguma, está junto. E, por fim, também, Governador, dizer que nesse primeiro semestre, nós tivemos só com a medida provisória aprovada pela Câmara Federal, presidida pelo nosso presidente Rodrigo, com os deputados aqui e o Governo Federal, só no Estado nós investimos, com o dinheiro do Fundo de Garantia, mais de 5 bilhões de reais. Então, isso é realmente uma comemoração, demonstra, estamos no caminho certo. Então, queria desejar um ótimo dia a todos, prazer em estar aqui mais uma vez, bom trabalho a todos nós. Com a palavra, o senhor Bruno Araújo, ministro de Estado das Cidades. Bom dia a todos. Excelentíssimo, senhor Presidente da República, em exercício, deputado Rodrigo Maia, senhor governador Luiz Fernando Pezão, cumprimentar sempre, de forma muito especial, por sua história, nosso vice-governador Francisco Dornelis, é um prazer em tê-lo nessa solenidade conosco, de modo, também, muita presença fortíssima da bancada federal do Rio de Janeiro, que demonstra o prestígio do Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente de Exercício, deputado Rodrigo Maia, cumprimentar o Alexandre Cefiotis, cumprimentar o Alexandre Vale, o deputado Áureo, a Cristiane Brasil, o de Jorge Patrício, o Ezequiel Teixeira, o Felipe Bournier, Francisco Floreando, o Júlio Lopes, Laura Carneiro, o Marcelo Matos, o Marco Antônio Cabral, o Marco Soares, o Paulo Feijó, o Pedro Paulo, o Roberto Salles, o Sérgio Esveita, o decano Simão Sensim, a Soraya Santos, o Sochas Cavalcante, o Vônei Rocha, o Wilson Bezerra, o Zé Augusto, que vieram conosco de Brasília até o Rio de Janeiro, e cumprimentar em nome dos prefeitos do Rio de Janeiro, o prefeito de Petrópolis, o Bernardo Rossi. Cumprimentar todos os fases do Ministério das Cidades, nós, caro Presidente de Exercício, nós trouxemos a nossa Secretária Nacional de Habitação, a doutora Riqueta, o ex-deputado, o ex-prefeito de Vitória, hoje Secretário Nacional do Desenvolvimento Urbano, Luiz Paulo Veloso Lucas, e aqui eu cumprimento todos os fases do Ministério das Cidades. Cumprimentar todos os secretários de Estado, na pessoa do Zé Irã, o secretário de Obras, agradecer a Caixa Econômica Federal, a nossa parceira, através do TACISO, que está aqui, agradecer as senhoras e senhores, cumprimentar a imprensa, e de modo muito especial, cumprimentar o Vitor e todo o movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que aqui estão conosco e fazem parte desse projeto de Habitação Nacional. Caro Presidente Rodrigo Maia, senhor governador, o anúncio de hoje traz um volume importante de obras no Estado do Rio de Janeiro, que ultrapassa R$ 1,2 bilhão, R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões de reais, entre recursos do Orçamento Geral da União, Tesouro Nacional e FGTS. Recursos concentrados, de modo especial, no setor da habitação, mas vale a referência à liberação de R$ 14 milhões e R$ 900 mil na contenção de encostas para a cidade de Teresópolis, que passa a ter um atendimento de mais R$ 7,7 milhões e R$ 7,740 mil por parte do Ministério das Cidades. Nova Friburgo, com um atendimento de R$ 7,1 milhões e R$ 100 mil, de modo especial, para obras no bairro vilagem. Recursos também transferidos pelo Ministério das Cidades. No saneamento, nós estamos fazendo a transferência de recursos do AGU para a drenagem urbana, calandização e drenagem na bacia do rio Bengalas, em Nova Friburgo, no valor de R$ 22 milhões e em Teresópolis, com atendimento de obras de macro-drenagem também de R$ 6 milhões. É importante ressaltar que os investimentos aqui ditos são investimentos do Orçamento Geral da União, aliado à decisão do atendimento dessa nova fase do programa Minha Casa, Minha Vida, que em maio do ano passado, no início da administração do presidente Temer, ele teve praticamente um colapso econômico-financeiro, com obras atrasadas, com inadimplência do programa e, de lá para cá, hoje, com mais de 500 mil unidades construídas no Brasil, o governo federal, o Ministério das Cidades, não deve um único centavo, uma única medição, uma obra do programa Minha Casa, Minha Vida em todo o território nacional. E nós temos a satisfação de poder anunciar que o Estado do Rio de Janeiro, algumas semanas atrás, foi selecionado com mais 1.212 unidades habitacionais, que envolve investimento de 115 milhões de reais na cidade do Rio de Janeiro, em campo de Goitacazes e em Volta Redonda. Já fazendo, a partir de agora, com a autorização do presidente Temer e numa conversa com o presidente Rodrigo Maia e, de modo especial, agradecendo a bancada Deputado Federal do Rio de Janeiro, o anúncio de mais 2.500 unidades. Desde já, eu peço a nossa secretária, doutora Riqueta, ouvindo a preocupação do deputado Rodrigo Maia e do governador Pesão, que nós possamos dar uma especial atenção aos municípios em que há uma despesa de custeio com aluguel social, que possamos encontrar uma forma de priorizar essa demanda dos municípios onde há esse nível de... de investimento. Importante também lembrar, porque foi feito sem nenhum muito alarde, até aguardando esse momento, o processo de conclusão da autorização de contratação de mais de 600 milhões de reais com recursos do FGTS para a SEDAI, para a viabilização, universalização do atendimento do saneamento na Baixada Fluminense. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro, nesse conjunto de ações das últimas semanas e com o anúncio aqui feito, entre recursos de FGTS e recursos do Tesouro Nacional, tem um aporte por parte do Ministério das Cidades de mais de um bilhão de reais, acho que tendo uma participação importante com esse momento do Rio, na geração de emprego, na geração de renda, entregando os serviços essenciais como o de saneamento, que é algo que ainda envergonha a sociedade brasileira, dada a grande missão de estrutura de saneamento que esse país tem, e de modo muito especial com a entrega do sonho da casa própria, com o programa Minha Casa Minha Vida, que segue revigorado, segue com um novo desenho de empreendimentos empreendimentos que a visão mais humana, mais universal, faz com que os empreendimentos agora as entregues e selecionados tenham padrão de proximidade de centros, de equipamentos sociais, que tenham dimensões mais apropriadas à convivência, possam se estabelecer a partir do anúncio feito hoje. Portanto, senhor presidente da República, em exercício, deputado Rodrigo Maia, senhor governador, para nós fazermos o Ministério das Cidades, é com muita alegria que nós trazemos essas informações para a determinação do presidente Michel Temer. Vale lembrar, são números que sempre são importantes dizer, quando nós fazemos a referência do que significa hoje ter pagamentos atualizados, não há uma obra em andamento de PAC na área de mobilidade e saneamento ou de habitação hoje por parte do Ministério das Cidades que não esteja com suas medições e pagamentos em dia. É bom lembrar que no dia 12 de maio do ano passado, quando o governador Pesão e os senhores governadores procuravam o Ministério das Cidades e nós fomos somar o número de contratos assinados com os governadores e prefeitos do país, nós encontramos na área de saneamento o comprometimento de 41 anos do orçamento do Ministério das Cidades. Na área de mobilidade foram assinados termos de compromisso que levaram ao comprometimento de 71 anos do orçamento do Ministério das Cidades. E na área de contenção de encostas eram mais de 100 anos. De modo que o enfrentamento de gestão, de governança para devolver credibilidade àqueles que nós contratamos para entregar o serviço público à população foi uma grande missão desse período e para mim de modo especial com muita alegria e muita honra que posso acompanhar o presidente da República em exercício ao lado do governador e sua equipe para trazer essas informações ao Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Neste momento procederemos à assinatura da homologação de sínteses de projetos aprovados relativas a empreendimentos de drenagem urbana. Assina o documento o governador do Estado Sr. Luiz Fernando Pesão e o ministro de Estado das Cidades Sr. Bruno Araújo. Eu vou pedir licença ao governador só para transmitir também uma informação importante que faltou se o Rodrigo Maia lembra nesse portfólio de anúncios também nós autorizamos 300 milhões de reais nos últimos meses para a retomada de 4.692 unidades habitacionais que estavam paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro obras que estavam paralisadas e correspondem a 19 empreendimentos portanto nos próximos meses como essas obras estavam numa fase mais adiantada o Rio de Janeiro poderá entregar praticamente 4.700 novas unidades habitacionais atendendo algo como quase 20 mil pessoas também com esse investimento de 300 milhões em retomadas que se somam a esse volume de recursos ouviremos agora as palavras do governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Luiz Fernando Pesão bom dia prazer imenso estar com vocês todos aqui eu e o vice-governador Francisco Tornelles prazer imenso vê-lo Rodrigo você como presidente da câmara e como presidente da república visitando o estado do Rio de Janeiro você que tem sido um guerreiro na defesa dos interesses do estado se nós estamos hoje com perspectivas de assinarmos o nosso acordo de recuperação fiscal devemos muito a você devemos muito a bancada do estado do Rio de Janeiro principalmente a maioria dos deputados aqui nominados pelo pelo ministro Bruno que votaram com o estado do Rio de Janeiro naquelas medidas você sabe como foi difícil foram mais de 19 sessões na câmara pra nós aprovarmos você como presidente nos ajudou muito e nos auxiliou muito algumas dessas medidas alguns deputados deu pra votar outras não deram mas a maioria que está aqui votou em todas e eu quero agradecer muito aproveitar esse momento agradecer muito a bancada federal do estado do Rio de Janeiro eu sei que não é fácil e nesse momento agradecer também a assembleia legislativa que votamos muitas medidas que ainda estão tramitando dentro do congresso nacional a assembleia legislativa já votou e aprovou aqui antes mesmo de serem aprovadas no no congresso nacional agradecer muito ao ministro Bruno ministro Bruno de uma sensibilidade ímpar conquistas conquista todos eu sou conheço ministério como ninguém há mais de 30 anos que bato na porta de ministério e poucas vezes é com o salpidão no bolso e poucas vezes eu vi um ministro tão sensível uma pessoa tão diligente tão veloz resolve na hora liga na hora passa tem uma grande equipe né eu quero aqui homenagear duas pessoas dessa equipe na pessoa aqui do Luiz Paulo meu amigo Veloso Lucas ex-prefeito grande prefeito de Vitória e da nossa Henriqueta que é um patrimônio lá no ministério que nos auxilia muito tem sensibilidade para as demandas né e homenagear todo o ministério das cidades nessas duas pessoas agradecer a minha equipe aqui ao Cristino Aureo ao Zé Zé Irã ao meu amigo Carlos Ramos que é uma ex-pessoa do BNH que conhece que vai pra dentro das comunidades não é fácil não é fácil né agradecer muito a doutora André toda a equipe da Defensoria Pública que tem nos ajudado nos auxiliado né cobra por um lado mas também vê caminhos e nos ajuda aí na 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 discussões com a justiça agradecer a Caixa Econômica Federal que sempre foi parceira nossa e agradecer a vocês todos tô vendo aqui meu amigo Bernardo Rossi Tubarão ali prefeito de Magé na pessoa dele saudar os prefeitos todos eu acho que é um momento de retomada não tem nada melhor de que nós retomarmos e foi assim que nós iniciamos o governo eu e Sérgio em 2007 olhando pelas pessoas que precisavam aqui eu vejo eu vejo diversos líderes comunitários nós fomos andar onde ninguém andava eu vejo aqui comunidades que a gente fez obras Bruno como Chiqueirinho 1 Chiqueirinho 2 que a Cândida sabe que eu andei seis horas lá em Manguinhos e e a gente vê sair do papel o Márcio que tá ali a a minha líder ali da da escola as pessoas moravam dentro de prédios e fábricas abandonadas dentro de galpões abandonados hoje tem um lar nós já entregamos nesses dez anos mais de 15 mil moradias que nós fizemos apartamentos dignos apartamentos que dão dignidade a qualquer pessoa recomeçarem a vida você tá dando mais pra gente aqui e que nós vamos tirar eu não vou vou falar todas aqui mas são mais de quase três mil moradias que você tá destinando nesse minha casa minha vida aí uma fase já tá no chamamento tem outra fase mas nós vamos fazer apartamentos na Itaoca na Escol na CCPL na Conab no Parque João Goulart na Vila São Pedro na Vila União vamos pro Caju Jacarezinho Catitu lá em Petrópolis que é demanda ainda de enchentes antigas 2008 2008 tá aí a líder comunitária tá aí essa é uma batalhadora porque ficou o prefeito veio aqui pediu pra fazer nós terminamos Petrópolis e Teresópolis Friburgo e Teresópolis 2.200 moradias em Friburgo 1.600 em Teresópolis o prefeito pediu agora devolveu de novo tá devolvendo a gente vai fazer uma parceria nós vamos entregar nós queremos tirar do aluguel social não dá pra uma pessoa ficar esperando Petrópolis tem 3 enchentes que acabou não se fazendo nada e é difícil Bruno às vezes não é fácil você arranjar terreno pra fazer minha casa minha vida em Teresópolis em Friburgo em Petrópolis que são regiões caras terrenos caros quando são planos então a gente teve que desapropriar fazendas fazendas tanto em Friburgo como em Teresópolis nós desapropriamos fazenda você imagina você tirar uma fazenda de uma pessoa que mora 50 anos na fazenda pra entregar a casa não é fácil não é fácil às vezes o pau que a gente toma na mídia ah passou 6 meses da enchente e não entregou nada e um ano não entregou nada vai desapropriar uma fazenda vai aprovar ambientalmente vai passar na briga na justiça não é fácil tirar do papel criticar é mole e cada vez tá mais fácil criticar Bruno tá mais fácil criticar agora meter a mão na massa pra fazer tem muitos poucos pra andar pra desapropriar terreno invasão de terreno aqui todo mundo sabe todo mundo sabe o que eu tô falando então não é fácil da onde a gente tirou a maioria dessas pessoas que moravam em áreas indignas em saluco chiqueirinho um chiqueirinho dois as pessoas moravam dentro do rio barraco de papelão eu mostrei pro sorte essa semana as pessoas confiam na gente lá da faz faz quem quer tá aí a mulher lá vamos ver vê a moradia que eles moram lá vê quem tem coragem de pisar lá pra tirar eles de lá duvido que vão lá duvido então Rodrigo eu que já tô de saída aqui junto com Dornelis eu peço muito que Deus te dê muita força te dê muita saúde essa bancada federal aí com os prefeitos essa garotada nova que tem a sensibilidade a gente tem que fazer pra todo mundo mas a gente tem que ter um olhar especial pra essas pessoas que precisam isso não tem nada igual não tem nada igual melhor não tem nada melhor do que você fazer uma moradia digna uma casa um apartamento como do minha casa minha vida Bruno seja lá de quem for o programa o programa ele tem que continuar o programa ele tem que continuar a gente só dá a gente a gente só dá a gente só a a política só interessa e só serve pra isso então é um prazer imenso a gente nesse momento de retomada do Rio Rodrigo que você tá nos ajudando tanto tem certeza ele conhece minha comunidade pai dele pai dele também pai dele também fez muito fez muito fez muita moradia na Maré em muitos lugares aí tirou gente de muitos lugares indignos e a gente não tinha essa parceria com a caixa da com a caixa e nem existia minha casa minha vida e nem existia ministério das cidades e o pai dele trabalhou muito então aqui é um momento eu tenho certeza de muita alegria pra todos nós de retomada a gente quer muito Rodrigo agradecer ao presidente Michel Temer mas a gente pede muito que você como presidente da república assine o nosso acordo de recuperação até até o dia 6 até o dia 6 pra esse Rio quando o Rio vai bem o Brasil vai bem vocês podem ter certeza vocês podem ter certeza o Rio imbicando começando com as obras que que são pra vocês assinando esse acordo nós vamos imbicar de novo e entregar um estado aí próspero como ele tem que ser olhando pra frente olhando sendo o farol do país mas principalmente olhando pra vocês de comunidade pra pessoas que precisam de governo muito obrigado muito obrigado Rodrigo muito obrigado Bruno senhoras e senhores com a palavra o presidente da república em exercício deputado Rodrigo Maia bom dia ainda bom dia a todos bom dia bom dia aos meus amigos na mesa governador pesão dornelis José o Francisco meu irmão Bruno Araújo grande amigo de câmara de deputados o Cristino e o André que muitas vezes me incomodou na câmara quando eu era líder do PFL e muitas vitórias ele teve em conjunto conosco legislando meus amigos todos deputados e deputadas que já foram citados da qual todo dia eu agradeço que a nossa bancada é uma bancada unida né viu pesão nós temos aqui 20 deputados federais 20 deputados federais não apresenta isso aqui 20 nós temos 20 presentes e nós estamos juntos porque aqui não tem vaidade eu tive a sorte de ter o apoio da maioria dos que estão aqui para ser presidente da câmara mas geralmente quando um deputado de um estado é candidato a presidente da câmara a bancada vota contra porque aquele deputado vai ficar muito forte nessa bancada não aconteceu isso entendeu é muito difícil ser deputado pelo Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é o Brasil a imprensa é nacional então as vezes fica parecendo a bancada do Rio faz pouco é porque a gente diferente dos outros estados a gente é o Brasil então o Globo é um jornal nacional não é isso? os outros estados não tem um jornal local para que os deputados possam prestar contas do seu trabalho a gente tem dificuldade por isso mas a gente está sempre junto defendendo o Rio esse projeto de recuperação fiscal para muitos era muito difícil e o Pedro Paulo relatou com muita competência muitos deputados aqui tinham posições históricas e pelo Rio de Janeiro abriram mão para que a gente pudesse estar quase chegando ao dia que a gente vai recomeçar definitivamente a recuperação do nosso estado e das nossas cidades eu como presidente em exercício mas como presidente da câmara e não posso reclamar um milímetro e tenho que deixar claro os meus elogios ao presidente Michel Temer que a preocupação dele tem sido permanente na última reunião que nós tivemos aquela reunião que foi muito criticada sobre segurança pública porque não saiu nada e era por uma questão de estratégia e eu respeito os órgãos de segurança do governo federal e graças a Deus dez dias depois começaram em conjunto com o governo do estado uma ação que a gente clamava porque sabe das dificuldades que o Rio vive hoje e não apenas o Rio a questão da violência vem crescendo cresceu no Brasil inteiro e eu disse ao presidente e aos ministros não achem que haverá solução para o Brasil se não houver solução para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo o Rio de Janeiro é a referência do Brasil para o mundo enquanto o Rio de Janeiro não tiver uma solução definitiva e conjunta o Brasil não terá condições de se recuperar e disse isso com muita clareza a todos os ministros e ao presidente o presidente o tempo todo nos apoiando então eu acho que nós conseguimos um avanço é claro que é tudo passo a passo as coisas não tem milagre o que a gente tem que entender que não tem milagre muitas vezes as pessoas acham ah da noite para o dia resolve não resolve não é isso então é tudo passo a passo em conjunto nós deputados junto com o presidente junto com o governador junto com os prefeitos aqui presentes nós estamos dando esse espaço outro dia o Bernardo Rossi me ligou desesperado pedindo para a gente votar uma emenda constitucional do precatório a gente vai votar a gente sabe que é importante para os prefeitos para o governador também então a gente tem trabalhado de forma permanente em conjunto fico muito feliz de ter participado ativamente do primeiro processo da participação do governo federal na área de segurança que eu espero que seja até o final de 2018 que é o que nós sonhamos e que nós precisamos junto com esse trabalho em conjunto e na recuperação fiscal eu tenho cobrado de forma permanente do ministro Henrique Meirelles ontem novamente 10 da noite estávamos no gabinete terminando de organizar os passos faltava um membro do TCU resolvemos falta um parecer da advocacia geral da união que a ministra me prometeu que estará pronto hoje com o parecer pronto hoje o ministro me prometeu da fazenda que publica amanhã a autorização para negociação que é o termo e com o conselho montado com a participação do TCU que até hoje não tinha sido indicado alguns meses eu não sei porquê eu espero que eles entendam esse comitê de três técnicos certamente de muita qualidade e que precisam entender a aflição de nós cariocas e fluminenses que na próxima semana segunda, terça ou quarta o governador Pesão cada um dos deputados presentes federados prefeitos todos nós possamos em conjunto independente se eu vou assinar na terça ou se o Michel vai assinar na quarta o importante é que na próxima semana a gente tenha isso assinado o governador para que o senhor e isso merece isso que o senhor possa organizar a retomada do fiscal do Rio de Janeiro a retomada do desenvolvimento a reorganização da segurança pública porque só em conjunto que nós vamos avançar eu não tenho dúvida nenhuma eu disse ontem no discurso que agora está um ano antes da eleição quase todo mundo começou a usar muita palavra centro o que é centro centro não é nenhum de nós aqui abrir mão das nossas convicções dos nossos princípios é um ambiente onde a gente tem capacidade de em conjunto encontrar soluções para o nosso estado e para o nosso Brasil e é esse centro que eu quero participar o centro onde os deputados independentes da questão ideológica estão juntos o governador junto o vice-governador junto o governo federal junto a sociedade junta para que a gente possa voltar a ter o Rio de Janeiro que todos nós merecemos então ministro muito obrigado pela sua presença aqui pelo seu anúncio todos os cariocas e fluminenses agradecem muito com a certeza que eu estou tendo essa honra de hoje como presidente exercício estar com você dando mais um passo na retomada do desenvolvimento do nosso estado muito obrigado e uma boa tarde a todos agradecendo a presença de todos declaramos ferrada esta cerimônia bom dia nós acompanhamos ao vivo direto do Rio de Janeiro a participação do presidente exercício Rodrigo Maia na cerimônia de retomada de investimentos na área de habitação de interesse social no estado durante o evento também foram anunciadas ações de intervenção para a contenção de encostas na região serrana do Rio em seu discurso o ministro das cidades Bruno Araújo disse que a decisão de investir 1 bilhão e 200 milhões de reais é fundamental para melhorar a habitação no estado ele fez ainda referência aos recursos que serão destinados para a contenção de encostas e drenagens além de anunciar novas unidades para o programa Minha Casa Minha Vida para o Rio de Janeiro já o presidente exercício Rodrigo Maia destacou que o Rio de Janeiro é o Brasil e que as ações para o estado são importantes e que o governo vai recuperar sim o Rio de Janeiro